Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, hoje eu vim mostrar para vocês um presentinho que acabou de chegar aqui em casa Foi enviado pela loja parceira aqui do canal, de longa data meu parceiro Que a Guia Best tá sempre ao nosso lado aí, dando aquele suporte, aquele apoio aqui para o canal E agora eles enviaram aqui mais um brinquedinho aqui pro canal que vai ajudar demais, beleza? E essa aqui é a caixa do brinquedinho que eles mandaram pra gente, beleza? Antes de tudo gostaria de falar que o link pra você comprar um produto como esse daqui tá na descrição Primeiro link na descrição, se você curtir, corre lá e garante o seu E como você já viu no título, cara, aqui nessa caixa tem o melhor gamepad pra celular que você já viu Meu parceiro, ele é incrível, além de tudo, muito bonito, cara Pessoal, é o seguinte, eu não costumo trazer muito unboxing aqui pra vocês Mas se você gostar desse tipo de conteúdo, cara, clica no joinha Compartilha o vídeo que ajuda demais pra que eu traga cada vez mais conteúdos assim aqui para o canal Muito produto que recebo acabo não mostrando pra vocês Porque eu não sei se a galera vai curtir um vídeo assim de unboxing e tudo mais Como esse teclado aqui que chegou, tem um bom tempo que a Guia Best também enviou pra gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá um pouquinho escondido aqui Esse daqui é um teclado mecânico, cara Pra galera que curte games, não tem opção melhor do que um teclado mecânico como esse, cara Vale muito, muito, muito a pena adquirir um como esse Quem curtiu o teclado mecânico, quiser adquirir um também Segundo link na descrição, é o link pra você adquirir esse teclado E também esse mouse aqui, foi um mouse que a Guia Best enviou pra gente também Quem curtiu o mouse e quiser adquirir, terceiro link na descrição, beleza? Todos esses produtos eu não costumo mostrar pra vocês Eu não sei se a galera vai curtir o vídeo de unboxing Cara, mas esse daqui vale a pena trazer Opa, pera aí que eu quase derrubo aqui meu celular, rapaz, calma aí Mas esse unboxing aqui, meu parceiro, eu não podia deixar de trazer pra vocês Porque o produto é realmente incrível E claro que quando o assunto é jogos, é com nós mesmo, meu parceiro Então vamos lá, vamos abrir a caixa aqui pra que eu possa mostrar esse Gamepad pra vocês da marca GameCi, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui a caixa, vamos dar um conferido E cara, olha só isso aqui Cara, ele é lindo, cara, ele é simplesmente muito bonito Você pode conectá-lo no Playstation, no Xbox, na sua TV Box Como eu irei utilizar bastante, no seu computador Esse controle vai servir pra todas as plataformas Você pode jogar no Xbox, no Playstation, na sua TV Box No seu computador, cara, vai servir pra todos É só conectar isso aqui e pronto, você vai usar sem fio, beleza? Vamos colocar ele aqui de volta Isso aí Vamos dar uma olhadinha aqui nos cabos Veio dois cabos USB Deixa eu mostrar aqui a entrada pra vocês Ó, um deles com essas duas entradas A USB convencional E essa daqui Que é convencional também pra celular E temos aqui esse outro cabo que também veio Eu não sei qual será a utilidade Com as mesmas saídas, beleza? Agora vamos colocar aqui os cabos de volta E vamos tirar o bichão da caixa, meu parceiro Calma aí que eu tô tirando Pronto, meu parceiro, tiramos Olha ele aqui, cara É simplesmente Muito, muito bonito, cara Muito, muito bonito O que eu gostei nesse GamePad É o seguinte É Que ele não é apenas mobile Ele não é apenas celular Ele não vai ter fixo Aquele suporte aqui Que acaba sendo algo chato Quando você quer utilizar no computador No Playstation No Xbox Na TV Box É um pouquinho chato ter aquele suporte e tudo mais Eu queria um GamePad pra poder utilizar em qualquer plataforma E esse era o que eu queria, meu parceiro Porque ele é completo Ele é perfeito Tem um ótimo sinal Uma boa qualidade Ele encaixa bem na mão Além disso, ele tá todo cromado, cara Isso é muito bonito E ele também tem um padrão Que segue da linha da Playstation Com os analógicos na parte inferior E não com esse outro analógico Esse aqui Não, esse daqui Nessa parte superior Como é os controles do Xbox Que eu não tô tão acostumado Eu sempre joguei mais no do Playstation, beleza? Olha esses raios de luz Olha esses raios de luz, cara Ele é simplesmente incrível Vamos ligar ele aqui Vamos embora Tá aí Acabei de ligar Olha como ele tá Opa Ixi, quebrou o celular Vai lá, meu Deus do céu Não, quebrou não Ele sobreviveu, minha gente Ele sobreviveu Tá aí, pessoal Ele já tá ligado Pronto pra conectar no meu celular Pra usar via Bluetooth e tudo mais Aí você deve perguntar nesse momento Jeff, mas aí Como é que faz pra usar ele no celular Já que ele não tem Nenhum tipo de suporte Cara, é o seguinte Vamos abrir aqui Deixa eu ver aqui Como vocês podem ver aqui na caixa Tirando Esse plástico aqui Olha o que tem dentro Tá vendo isso aqui? Vou mostrar a vocês agora O que é isso E como é que vai funcionar, meu amigo Ele é bem simples Como você pode ver aqui Ele tem uma trava Essa parte aqui onde ficará o celular Você vem aqui E coloca Em cima aqui do celular Quer dizer Você vem aqui E coloca em cima do controle É bem simples Chega aqui Encaixa Encaixou Trancou Pronto Ele fica Incrivelmente firme Não treme nem nada Ele é realmente muito firme Não vai atrapalhar E tá aí Você já tem um suporte Pra poder botar o celular Sem problema algum Foi isso que eu gostei Nesse controle aqui Aí agora é só colocar aqui O seu aparelho E desfrutar dos seus jogos favoritos Vamos colocar aqui Deixa eu pegar o ângulo Apertei Pronto Apertei Esse ângulo aqui Eu acho que tá legal Não Vou afrouxar um pouquinho aqui Colocar um ângulo mais inclinado Isso Agora sim Esse ângulo é ótimo Vamos tirar aqui O meu aparelho celular de suporte Pronto Tirei do tripé E agora Vou colocá-lo aqui O celular já está no Gamepad Você pode ajustar aqui O ângulo Da sua preferência No meu caso Esse ângulo aqui É o melhor Beleza Esse ângulo aqui No meu caso É o melhor E cara Olha só É bonito demais Meu parceiro Aí você pode jogar Todos os seus jogos Claro Jogos compatíveis Com o Gamepad Pra conectar o celular Você só precisa do Bluetooth Então Qualquer aparelho IOS e Android Vai funcionar tranquilamente Lembrando que Pra você conectar Na sua TV Box Ou seu console Ou seu computador Também É só utilizar Isso aqui Beleza É só conectar ele No USB E pronto Você já pode Estar utilizando Tá aí Estamos abrindo aqui O Arena Off-Valon E cara Eu estou muito feliz Que chegou esse controle E vou jogar direto Com ele Direto com ele Quero testar também O PUBG É só usar um aplicativo De mapeamento De comandos De controle Que eu posso usar Em qualquer jogo Qualquer jogo Então irei testar Esse controle aqui No PUBG Mobile Vou configurar Tudo certinho Acho que será bem Bem maneiro Jogar com um controle Gamepad Da GameC Então é isso Jovens Esse daqui é o vídeo Vídeo de unboxing Mostrando aqui Esse produto Sensacional Cara Eu estou muito feliz De ter recebido Mais uma vez Aqui mostrando um pouco Perto Se não precisam ter medo Não vai cair Seu celular O bacana também É a preocupação deles Com os detalhes Aqui onde é o carregador Eles deixaram um espaço No suporte Para que não atrapalhasse Aqui abaixo Onde é o reset Também O botãozinho do reset Também tem um espaço Então todos os detalhes Foram bem Trabalhados Com calma E o produto É de excelente qualidade Lembrando que Para adquirir um controle Como esse Primeiro link na descrição O teclado no segundo E o mouse no terceiro Beleza? Vou ficando por aqui pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau